Professor, por que a ortodontia da PUC? Porque a ortodontia da PUC-PR tem tradição, tem ciência, tem modernidade e sempre conectado com as maiores e melhores inovações que acontecem no mundo ortodôntico. O curso de especialização em ortodontia da PUC-PR tem o foco clínico e ele vai atender pacientes simples ao complexo, tem capacitação em mini implantes interradiculares e extra-alveolares, alinhadores e dobras e alças ortodônticas. E quando começará a especialização? O curso está programado para começar em maio de 2024 e terá módulos mensais presenciais por um período de 36 meses. Esperamos vocês! Esperamos vocês!